Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e finalmente agora eu vou poder mostrar pra vocês a prévia das novas skins que foi feita pela Riot. Essa publicação eu tô pegando do League of Legends da Coreia no Facebook e vamos conferir como que foi feita a prévia das novas skins pela Riot. Tá aqui os efeitos da Akali, eles ficaram desse jeitinho bem aqui, nessa prévia que a Riot tá mostrando pra gente. Tá aqui a Akali, pesadelo na Cidade do Crime. O Recalcito dela, olha só como que ficou. Maneiro. Aqui tá a skin do Darius. Tá, tá, eu gostei das duas skins, eu achei que ficaram ambas bem bonitas. Os efeitos estão bem bacanas. Acho que a Riot caprichou nisso. Vamos aqui pro Chaco. Nossa, esse efeitozinho ali que eu vi ficou muito bonito. Cara, tá bem legal essas skins aqui, pra te falar a real. Tem uns efeitos prateados com o roxo. Acho que ficou bem bonito na parte dos efeitos. Vamos pra Zyra. A Zyra é um caso apático, uma das plantas. Cara, eu gostei muito dos sons que a gente consegue escutar na Zyra. Provavelmente é os mesmos sons do League of Legends normal, mas sei lá. Tá parecendo uma coisa... Não sei dizer. Acho que combinou bastante com a skin. Tá aqui a Anivia. Aqui a Anivia, finalmente. A Anivia eu também gostei bastante. Me lembra muito a Anivia de papel, mas mesmo parecendo a Anivia de papel, tá muito bonito. Serafine. Serafine Fenix. Lembrando que essas skins são em comemoração aos 10 anos do servidor chinês de League of Legends, e é por isso que essa pegada mais asiática nas skins. E por fim, é a Brave Zyra. A Brave Zyra eu gostei bastante. Esse efeito vermelho ficou bem bacana pra ela. A puxada de penas também tá muito bonito. Lembrou um pouquinho aquelas skins pergaminhos de Shanghai, mas mesmo assim tá muito bacana. E eles substituíram o Hakan no Repal, como vocês podem ver. No lugar tá essa espécie de Anivia. E mesmo atrasado, vocês podem ver que eles esqueceram de mostrar o Twisted Fate Pass dele na cidade do crime. Então eu vou mostrar pra vocês o vídeo do Cro-Média mostrando essa skin só pra fazer um complemento pra vocês. Voltei aqui, tô no vídeo do canal do Cro-Média. Vou deixar aí no comentário fixado no topo desse vídeo, esse videozinho. E bora conferir como que ficou mais ou menos o Twisted Fate Pass dele na cidade do crime. Tá aqui ele. Beleza. E o Oranguinha andando pra lá e pra cá. Dancinha do Twisted Fate, ok. Tá, vamos ver ele fazendo as habilidades. Bora que bora. Ah, aqui é a parte da Ultimate. Acho que ele... É, Ultimate. Ele vai teleportar, no caso. Hum, então a Ultimate ficou desse jeito. Aquele efeitozinho que eu acredito que seja a passiva. Também ficou bonitinho. A jogada de cartas eu gostei. A escolha das três cartas eu acho que também ficou muito bonito, as cores. Também ficaram bem legais. E agora a parte do Recall. Ah, ele mostra as quatro cartas ali. Consome elas. E ainda assina. Então é isso. Tá aqui uma preguazinha do Twisted Fate Pass dele na cidade do crime. Já que a Riot esqueceu de colocar naquele vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixa um comentário aqui pra eu ficar sabendo do que você achou dessas novas skins. E se você curtiu tudo isso, clica no curtir, se inscreve no canal. E clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal. E segue também as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv. Barra Notling Games. Às 8, 9, 10 horas. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!